Oh meu Deus, você quer aparecer? Mas eu tava com saudade de aparecer na câmera. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! O que foi? O que você tá olhando? Deixa eu gravar. Fala oi pro pessoal. Olha lá, o pessoal te vendo, ó. Esses oiudinhos seus. Ô, coisa bonita. Vai pra lá que eu vou gravar, vai? Oi, gente, tudo bem com vocês? Já comprou perfume no Blide só por causa do frasco? Já fez esse tipo de loucura? Então toca aqui que a gente tá junto. Porque aqui, gente, a gente faz esse tipo de loucura. Eu vou falar pra vocês, então, de dois perfumes que eu comprei por causa do frasco e também por causa do preço, gente, porque tava na promoção, o preço tava bem legal, que eu não sou boba nem nada, que é o Carven L'O de Toilete e o Carven Lab Solu. E eu já vou começar, gente, com esse aqui, que eu confesso pra vocês, tô tirando no frasquinho enquanto eu vou falando com vocês, porque eu comprei ele só por causa do frasco, ele vivia aparecendo na minha timeline e eu achava muito lindo esse frasco aqui, ó, que é o Carven Lab Solu. Esse aqui, branquinho, esse branco com dourado, eu achava uma graça, gente, só que ele não é um perfume barato. Eu comprei por um preço muito legal, eu comprei, eu acho que ele tava com desconto de quase 70%, não me lembro direitinho, mas ele saiu pra mim a 104 reais. Falei, agora eu aproveito, então. Bom, gente, então deixa eu falar pra vocês rapidinho a classificação e as notas dele e vou falar pra vocês o que eu achei. Peguei aqui, gente, a classificação, uma das coisas também que me chamaram a atenção foram as notas dele e a classificação. E ele é classificado como um oriental floral, ele tem lang-lang, que eu já amei essas notas. Gente, isso aqui é a Nina batendo na porta querendo entrar, né? Que eu botei ela lá fora, que ela tava latindo aqui. Ele tem lang-lang, tem tangerina, tem jasmim egípcio, tem íris, tem tuberosa, que é uma nota que eu amo bastante, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Mas vocês já sabem, tem patchouli e tem sândalo. Bom, de cara eu achei que eu iria gostar bastante, gente. Mas olha só, esse perfume na minha pele, já adianto pra vocês, não deu química, ficou muito, muito ruim. Por quê? Ele abre com esse patchouli muito agressivo e a tuberosa junto com o ylang-lang, ao invés de deixar essa nota floral, que é o que eu esperava, aquele floral imponente, essa junção dessas notas remetem muito a algo mais ardido. É um patchouli, gente, que desde o começo até o final do perfume, fica muito presente na fragrância, que se torna ardido. Na minha pele, lembra quando eu fiz a abertura de caixa com vocês? Que eu falei pra vocês, ele deve ter pimenta nas notas. Não tem pimenta, gente, mas ele lembra bastante pimenta. Sabe aquela pimenta verde? Parece assim que eu passei pimenta verde na minha pele. A impressão é essa, gente. Com o tempo ela dá uma acalmadinha, mas não fica legal, ela não vai ficando harmônica, ela só acalma um pouquinho essas notas de saída. Ele fica um pouquinho, levemente mais floral, mas nada que deixa a fragrância assim harmônica, que deixa aquela sensação gostosa, agradável. Na minha pele ele não deu química. Eu sinto aqui pura pimenta verde. Gente, esse patchouli é muito forte. Se você não gosta de patchouli, esse patchouli bem gritante, bem agressivo, que vai ficar até o final da fragrância, eu não aconselho dar blide nele. É um perfume que ele vai ficar na minha coleção, mas raramente eu vou conseguir usar. Confesso pra vocês que já tentei usar em dias mais amenos. Testei no calor, testei no frio, assim, em dias mais frescos, né? Frio não, porque não tá fazendo frio agora. Mas em dias que tá mais chuvosos, assim. E mesmo assim, ele não conseguia sentar com a minha pele. Então, esse blide aqui, ele não valeu. Então, nem sempre a gente consegue, né? Dar um blide e sair bem, fazer o quê? Infelizmente, esse aqui vai ficar pra coleção por causa do frasco. Vai ser aquele old enfeite, né? Mas o frasco é lindo, né? Vou tentar, vou dar mais uma chance. Quem sabe, né? Um dia eu cheguei aqui, faça egípcio e falo. Nunca critiquei. Quem sabe? Mas por enquanto, não deu certo. Agora, esse aqui, o Carven L'eau de Toilette. Esse, com esse frasquinho, que também é lindo, gente. Olha que graça. Esse aqui já sentou mais na minha pele. Ele já deu mais certo, eu já gostei bastante, sabe? Ele tem essa saída um pouquinho que lembra essa pimenta verde, sabe? Um pouquinho mais agressiva. Só que ele se acalma com o tempo, essas notas de saída logo evoluem. E ele fica um floral bem gostosinho. Deixa eu falar pra vocês a classificação dele, então. O Carven L'eau de Toilette, ele é um floral amadeirado almiscarado. Ele tem ervilha de cheiro, limão e peônia. Tem frese, tem jacinto branco, tem almíscar, tem madeiras brancas e sândalo. E aqui, a gente sente que essas madeiras aqui, elas não são tão verdes quanto no outro. São madeiras mais suaves, são mais... Como que eu vou falar pra vocês? São mais agradáveis, essa é a palavra. Esse blad valeu a pena, gente. Valeu a pena por quê? Porque ele é um floral elegante, aconchegante. Ele é um floral que você pode usar durante o dia, sabe? Dia a dia, pra trabalhar. Ele não deixa raça. Ele é um perfume que você vai ficar perfumado. Mas ele não é aquele perfume avacelador. Ele é um floral bem discreto, bem elegante. Sabe aquele perfume, assim, com um toque mais de banho tomado. Ele não tem cheiro de sabonete, não remete a sabonete não, tá, gente? Mas ele dá aquele frescor de um banho tomado, aquele cheiro, aquela... A sensação de limpeza, de você tá limpa, sabe? É isso. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O blad desse aqui valeu porque eu peguei uma promoção muito legal. Porque eu acho que tem perfumes bem parecidos com ele. Inclusive, na minha coleção, tem perfumes que parecem com ele, que são mais em conta. Inclusive, o Cassandra Roses Blancs. Eu vou dar pausa aqui e vou pegar ele pra vocês. Aqui, ó. Peguei, gente. Esse aqui, ó. Que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês. O Cassandra Roses Blancs da GeniArts. Esse aqui, ele tem quase o mesmo cheiro. Eles são bem similares. Então, vale a pena pensar. Porque vai ter um floral que você já sentiu o cheiro. Ou que você tem na sua coleção que tem o mesmo cheirinho dele. É um floral mais comum. Não é aquele perfume, sabe? Diferente ou tão exclusivo. Então, vale a pena pensar. Se pegar uma promoção legal, vale a pena. Esse aqui valeu a pena por conta disso. Porque saiu baratinho, né? Eu gostei do frasco. Pra bater, gente, é maravilhoso. Você vai ter um perfume elegante, um floral limpo, um floral clean. A cara da elegância é maravilhoso. E vamos falar, então, de projeção e fixação. Bom, esse aqui, o Carven L'Obsolu. Ele fixa na minha pele por três horas. Três horas e meia, no máximo. E ele projeta bem na primeira hora. Os primeiros quarenta minutos, uma hora, ele projeta bem. Depois, ele fica mais rente a pele. Também usei pra ir pra academia. Acho que ele vai super bem pra usar pra academia, pra trabalhar. E ele fica mais rente. Ele deixa... Quem chega perto de você, vai sentir. Então, ele tem uma projeção mais moderada. Ele não é uma projeção alta. Não deixa rastro. Esse aqui também vai na mesma linha, gente. E graças a Deus. Porque quando a gente não gosta de um perfume, ele não vai bem na nossa pele, ele desanda. Ele tende a grudar na alma da gente. Não é assim? Quando a gente não gosta do perfume, a gente lava a mão, lava a mão, lava a mão. E o bichinho não sai. Esse aqui, não. Ele, graças a Deus, gente. Esse cheiro forte. Essa pegada ardida dele. Não durou na minha pele mais que três horas. Só que ele projeta bem, sabe? Ele fica deixando um certo rastro. Eu acho que a projeção já é mais de moderada. Moderada ou levemente moderada alta, tá? Não é alta também, de deixar aquele rastro, de tomar conta do ambiente, não. Mas ele tem uma projeção até boa. Só que ele fixa também na pele, gente. Ele é um eau de parfum. E ele fixou na minha pele, no máximo, por quatro horas. Depois eu já tava tendo o que procurar. Bom, gente. Então é isso. Nem sempre o nosso blog dá certo, né? Já aconteceu com vocês. Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, gaste seu like aqui comigo, gente. É de graça, não custa nada. É rapidinho. Dá like aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.